A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43 e 45 a 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes, escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram o outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então, Jesus lhes disse, Vós nunca lestes nas Escrituras, A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo, O reino de Deus vos será tirado, será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam o que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Palavras altamente exigentes. E é bom que nós nos coloquemos dentro da parábola contada por Jesus. Porque a cada um de nós, Deus envia muitos emissários. É claro que o grande e maior dos emissários é o seu próprio filho e é Jesus. E mesmo sendo homens e mulheres de igreja, pode acontecer que nós não estejamos atentos a essa presença do filho amado, e nós podemos nos colocar dolorosamente no lugar desses trabalhadores da vinha, que muitas vezes não foram capazes de produzir os frutos que eram esperados e até não entenderam o chamado que vem da presença do filho do dono da vinha. Deus abra o nosso coração nessa sexta-feira, que é dia de penitência, a fim de que aconteça uma corajosa revisão de nossa própria vida. Palavra de vida eterna. 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 Palavra de vida eterna.